Pois é, os três indivíduos detidos pela polícia militar durante esta noite por receptação estão à disposição da polícia civil aqui na delegacia da cidade de Sarandí. São esses três indivíduos que nós observamos na imagem. Eles estavam então com uma motocicleta, uma CG Titã, que havia sido furtada. A motocicleta foi encontrada com esse rapaz aqui. Foi com você mesmo, né? Foi. Como foi que você conseguiu a motocicleta? Não, eu comprei porque eu tinha um passagem, precisava trabalhar, eu trabalho de dia e de noite. Trabalho de pedreiro e um motocicleta, eu precisei, daí eu tinha um carrinho e troquei com ele. Mas não sabia que a moto era furtada? Não. E o envolvimento do senhor nesse caso, qual é? Eu peguei essa moto do meu afiliado porque é o seguinte, ele tinha pego de um rapaz que estava devendo para ele, né? Até no entanto nós não sabemos do lugar dele, né? Onde ele se encontra no momento. Então, a gente segurou essa moto pela dívida só mesmo. Entendeu? Não. Sabia que era furtada, não? No entanto nós sabíamos, sim. Desconfiava, senhor? Desconfiava, tá? Estava ciente, só que... Pra não ficar no prejuízo? Pra não ficar no prejuízo, a gente foi usando ela, mas não que a gente roubou. A gente não é de... E o outro rapaz que está detido, esse jovem aqui, a motocicleta, foi você quem conseguiu ela, né? Exatamente. Como foi que você conseguiu? Eu só queria não falar de uma multa na época da minha Ronda Biz que não foi apreendida. Ele falou que recuperava, recuperando ela da apreensão da delegacia. E eu pedi algo de um valor que pudesse fazer essa recuperação da Ronda Biz do mesmo e depois não obtive sucesso. E aí ele acabou se... Pônta a cidade, né? Acabou correndo e fui procurando o endereço. Só que no caso ele já tinha me deixado essa Ronda Titã. Eu não consigo até que não circulei porque eu já sabia que ela era furtada. Então, aí ela pegou, quer dizer, ele me pegou e sumiu do endereço. Procurei ele de novo para saber a respeito do valor para fazer a recuperação no ano de 2008. E não obtive sucesso. E aí deu o que deu. E acabou... O jovem cidadão ali acabou circulando com ela pela mesma motocicleta. Então, e isso na apreendida. O jovem cidadão ali é o que deu.